De 7 a 15 de março acontece em Itajaí a primeira semana municipal de conscientização dos direitos da mulher. E quem vai falar conosco sobre esse evento, sobre esse grande evento, é Sara Ternes, diretora de relações temáticas da Secretaria de Promoção da Cidadania. Sara, muita coisa programada, né? Muito assunto para discutir. Exatamente. A gente está com uma programação bastante extensa. Essa semana, a organização da primeira semana municipal de conscientização dos direitos das mulheres, ela tem o objetivo de unificar as agendas do município, não só do Executivo, mas da Câmara de Vereadores, das associações voltadas ao atendimento das mulheres no município, para que a gente consiga, com esse calendário unificado, ampliar o alcance das ações e dar maior visibilidade para o tema. E tem muita coisa programada. Você falou em unificar as ações. É importante também que não apenas as mulheres participem, mas há dados estarrecedores a respeito, principalmente, da violência contra a mulher. É preciso conscientizar a sociedade, os homens também, em especial, para essa realidade? Sim, com certeza. Até porque o problema de violência contra as mulheres e outros problemas que as mulheres vivenciam, são problemas da sociedade, não são problemas exclusivos das mulheres, né? E aí a gente faz um apelo para que toda a comunidade, homens e mulheres, se juntem para a gente conseguir avançar essa pauta. No ano passado, Itajaí teve no ranking da cidade do estado com o maior número de registros de ocorrências de violência contra as mulheres, né? São todos os diversos tipos de violência. Violência patrimonial, violência psicológica, violência física, sexual. Então, todos esses dados colocaram Itajaí nesse ranking negativo e a gente quer dar um start para que, a partir desse ano, a gente consiga convocar todas as pessoas, homens e mulheres, para a gente mudar essa realidade na nossa cidade, na nossa região. Isso é uma ação de governo, quer dizer, está integrada, várias secretarias participarão disso e haverá eventos em diversos locais da cidade? Exatamente, várias secretarias integradas e outras instituições que também tratam das mulheres, né? Nós estamos... haverão ações da Secretaria de Saúde que envolverão a questão da saúde da mulher, empoderamento das mulheres, né? O enfrentamento ao machismo, o de orientação, haverão rodas de conversas em diversos órgãos do município, CRAS, em alguns CRAS, Centro de Arte e Lazer com idosos. Então, a partir de amanhã, a programação vai estar disponível para todos e a gente vai fazer uma ampla divulgação nas redes sociais e na mídia local. Então, assim, é de 7 a 15, vai ter palestras, vai ter encontros, vai ter orientações e o grande ápice é o dia 8 ou não? Não, na verdade, a gente pretende abrir a semana no dia 7 aqui na Câmara de Vereadores com uma sessão especial para marcar a semana, a abertura da semana e aí já vai estar sendo divulgada toda a programação. Então, a gente, eu digo, a Secretaria de Promoção da Cidadania está preparando uma palestra com pessoas que vão poder nos esclarecer e nos situar de onde surgiu e por que as mulheres vivem hoje numa situação de desigualdade social e também os dados que a Polícia Militar vai trazer para a gente sobre as ocorrências no município. A gente tem a Rede Catarina de Proteção às Mulheres, que está atuando no município já há pouco mais de um ano e tem muitas informações que a gente precisa trazer. Essa ação, ela está agendada para o dia 12 aqui no auditório da Secretaria de Educação e ela está sendo feita um apelo para que todos participem, homens e mulheres em defesa das mulheres, para que a gente consiga superar, pelo menos, ou pelo menos minimizar essa realidade aqui na nossa cidade. Para ter acesso à programação, então, basta acessar as redes sociais da Prefeitura de Itajaí e também existe algum órgão que está fazendo essa divulgação? A Secretaria de Comunicação está preparando o release, o CETEC, que é o Centro de Tecnologia da Prefeitura, também está preparando materiais que vão ser divulgados nas redes. Então, em relação aos servidores da Prefeitura, a gente vai ter uma divulgação bem maciça, porque vai ser focado muito nos servidores e servidoras da Prefeitura. E aí, a partir daí, a gente passa essa informação para toda a comunidade. E é importante que toda a comunidade também participe. Muito obrigada, Sara, pela sua entrevista. E não esqueça de consultar a programação, então, da primeira semana municipal de conscientização sobre os direitos da mulher. Obrigada, Sara.